Oi, oi! Vem comigo fazer mais uma decoração aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Se gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, curte, comente e compartilha também, que é muito importante. Já estou aqui com as minhas unhas presas. Utilizei aquele adesivo para a unha postiça, tá? E essa unha que eu estou utilizando é a unha da Deise no formato bailarina transparente. Então já separa os seus produtinhos aí pra gente começar a fazer a nossa decoração de hoje. E eu vou estar utilizando essas florzinhas aqui. Já tem um tempinho que eu comprei elas, porém eu nunca tinha passado numa decoração pra estar utilizando. E hoje eu resolvi testar. Vou usar essas duas florzinhas rosa, que eu acho que tem tudo a ver com a decoração que eu estou pensando. Base em color da Aludurana, mas pode a Top Coat também se você quiser, ou a colinha Tech Bond. No caso aqui eu vou estar utilizando a base em color, qualquer base que você tenha de sua preferência. Aplica uma camadinha ali na parte de baixo da unha. Aí eu estou fazendo um dedo indicador. Depois eu venho com um palitinho pegando a florzinha. Muito cuidado porque essa florzinha, qualquer coisinha, ela já se desmancha toda. Então tem que ter bastante cuidado. Aí é só você escolher a cor que você quer e o tamanho também. Tem de vários tamanhos, pequenininho, grandão, aí você escolhe. Agora eu vou vir com a folha de ouro e vou estar aplicando uns pedacinhos ali meio que espalhados. Só pra dar um detalhezinho a mais e um charminho. Que eu achei que ia ficar bem bonitinho. Não quis utilizar glitter. E a folha de ouro, ela traz uma beleza assim incrível pra decoração. Lembrando também que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista com todos os produtos, nome e referência. Então vai lá embaixo, dá aquela conferida pra você que está fazendo a sua decoração também. Dedo indicador pronto. Agora eu vou para o dedo anelar. Vou repetir o mesmo processo. Passar a base, pegar a florzinha com cuidado. Nesse caso eu vou estar utilizando a florzinha com rosinha mais clarinha. Mas se você tiver na mesma cor, você pode estar utilizando. Eu não tinha, eu até preferia que fosse uma igualzinha a outra, porém eu só tinha uma de cada. Então eu fui na rosinha clarinha mesmo. Fui eu depositando com cuidado também. E depois vim fazendo a aplicação da folha de ouro. Se você quiser, pode estar utilizando glitter e fica de sua preferência. Um glitterzinho dourado ou um glitter furtacor também. Ficaria super lindo e daria um acabamento bem legal nessa decoração. Depois disso eu vou vir com um esmalte que eu vou estar utilizando de fundo. Que vai ser esse daqui da Coloram. Ele é o pétala transparente. Ele é um esmalte bem clarinho. E deu ali justamente o efeito que eu queria. Tive que fazer pelo menos umas 5 camadas desse esmalte. Pra conseguir cobrir tudo e ficar com um bom acabamento. Porque ele tem essa pegada assim bem clarinha mesmo. Então 5 camadinhas foi suficiente pra ficar no tom que eu queria. Mas você pode mudar a cor de fundo. Pode pegar um nude também. Que ficaria super bonito. Aí fica a teu critério. Vai escolhendo aí da maneira que você achar. Que vai ficar mais bonito. Eu resolvi aplicar ele também ali na parte de baixo da unha. Que eu fiz o encapsulado. Pra dar todo o efeito. Eu achei que ficou bem bonitinho. Eu não queria que eu ficasse nessa coisa assim bem transparente. Então ele deu um fundo ali meio rosadinho. E não ficou aquela coisa muito escura. Porém deu aquela corzinha que a gente gosta. Eu pelo menos amo fazer esse efeito. Porque dá aquela sensação de que você realmente fez o encapsulado. Sabe? Eu também vou estar utilizando ele pra estar fazendo o leito aí do encapsulado. O leito fake, né? Venho aplicando o esmalte na área da cutícula. Puxando um pouquinho pra cima da florzinha. E já vou dando batidinhas. Também fiz 5 camadinhas desse esmalte. Pra cor ficar igual das outras unhas. E não ficar diferente. Vou aplicando o esmalte. Dando batidinhas. Até eu ver que já tá bom. Tá suficiente. E como ele é um esmalte bem clarinho. Então fica uma transição bem bonita mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês uma misturinha que eu fiz, gente. Peguei a base incolor da Aldurana. Esse restinho que tinha. E resolvi colocar um pouquinho desse pozinho cromado, né? Que geralmente a gente usa pra fazer aquele efeito cromado na unha. Fica a coisa mais linda, né? Que eu resolvi colocar um pouquinho dele ali. Coloquei bem pouquinho, tá? E ficou a coisa mais linda. Eu amei o efeito que deu. Eu coloquei bem pouquinho, tá? Pra não ficar com muito. E não ficar com excesso. Agora eu venho fazendo a aplicação dessa misturinha que eu fiz. Por cima de todas as unhas. Aonde eu fiz o encapsulado feito. Eu não vou aplicar na unha toda. Eu vou aplicar somente aonde tá o esmalte rosinha ali. Levando bem de leve ali pra cima da florzinha. Só pra parecer que faz parte do encapsulado. Mas eu não vou aplicar na parte transparente. Eu fiz aplicar somente no esmalte rosinha mesmo. Que deu todo o efeito. Achei que ficou muito bonito. Fez toda a diferença. Se você não gosta de brilho, você pode deixar sem. Porque vai ficar bonito do mesmo jeito também. Agora eu venho com pétala branca da Colorão. Mas pode ter qualquer esmalte branco que você tenha na sua casa. Ou de sua preferência. E vou tá fazendo ali a francesinha. Resolvi fazer a francesinha branca. No dedo do meio. No dedinho. E no dedão também. Começo ali marcando a ponta com o próprio pincel do esmalte. Depois eu venho para as laterais. Seguindo ali o contorno da unha. Depois eu venho com o pincel fininho. E vou acertando o formato. Esse pincel aqui é da Caixa. Eu cortei ele pra deixar ele um pouquinho mais fino. Eu comprei ele na Shopee. Não lembro exatamente quanto que eu paguei nele. Mas ele foi baratinho. É um kit com três pincéis. E vou ali só acertando o formato mesmo. Cuidado que o esmalte comum ele seca bem rápido. Então vai reaplicando o esmalte. O esmalte tem que tá bem líquido. Bem molinho. Se ele estiver embolando muito grosso. Dá uma diluída nele. Pra ele ficar com um bom acabamento. Acerto tudo o que eu preciso. Depois eu venho fazendo uma segunda camada do esmalte branco. Pra cor ficar uniforme. E não ficar manchado. Se você errar alguma coisinha. Venha ali reaplicando um pouquinho. Com o pincel fininho. Pra ficar tudo certo. E ficar igual. E vou repetir esse processo ali. Nas outras unhas também. Depois de ter feito todas as francesinhas. Agora eu vou vir com a base em color da Aludurana. E vou aplicar aquela camada generosa em todas as unhas. Lembrando que se você quiser. Pode estar finalizando com o top coat. Lembrando que tem que esperar o esmalte secar. Antes de fazer a aplicação do top coat. Pra estar finalizando. E levar na cabine. Depois é só limpar as unhas. E passar um molinho na área da cutícula. Pra estar finalizando o vídeo de hoje. Tchau. 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 E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. E se gostaram desse vídeo. Já se inscrevam no canal. Curte, comenta e compartilha também. Que é muito importante. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Dizendo o que você achou dessa unha. Se você gostou ou não. Eu considero essa decoração. Uma decoração simples. Uma decoração fácil de estar fazendo. Não é aquela que tem muita elaboração. Francesinha. Um pouquinho chatinha de estar fazendo. Mas com prática. Bastante treino. Você consegue estar fazendo a tua francesinha. Ficar perfeita. Retinha. E meio bonitinha. Se você tiver esmalte em gel. É muito mais fácil de trabalhar. Então vai treinando aí. Para você conseguir fazer uma francesinha bem bonita. E bom. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho